Ei macaquinho, que quarto bagunçado, olha aí Pegue os livros que estão ali jogados e vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros no lugar Ei macaquinho, macaquinho bagunceiro Pegue o giz que está ali e vamos sorrir Hi, hi, hi Ei macaquinho, que quarto bagunçado, olha aí O quebra-cabeças tá todo espalhado, vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi está aqui pra ajudar Colocar os quebra-cabeças no lugar Ei macaquinho, macaquinho bagunceiro Pegue o ursinho que está ali, vamos sorrir Hi, hi, hi Você vai se divertir, pegue tudo e guarde ali O livro, o giz, o ursinho também Tá tudo arrumadinho assim Uhul Ei macaquinho Macaquinho arrumadeiro Macaquinho e Pupi Tudo arrumadinho, agora vamos curtir Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vejo os caranguijos dando oi, dando oi, dando oi Vejo os caranguijos dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando, ali pulando, ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Castelos de areia são legais, são legais, são legais Castelos de areia são legais Nós vamos para a praia Vamos lá! Vamos para a praia porque já chegou o verão Vamos nos divertir Pop, sis e macaquinho Fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E para tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Que pena que acabou Joga a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Pop e macaquinho, joga a bola Vamos contar jogando a bola É isso aí, você conseguiu uma vez Vamos tentar chegar até três Choque a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Pop e macaquinho, joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, uh-uh! Choque a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Pop e macaquinho, joga a bola Pop e macaquinho, joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três Choque a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Vamos tentar pegar a bola cinco vezes Pop e macaquinho, joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três Um, dois, três, quatro Choque a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Legal, nós quase conseguimos Pop e macaquinho, joga a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro Cinco Bom trabalho, você conseguiu Bom trabalho, você conseguiu Jogue a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro Cinco Jogando e cantando é assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três Lava, lava, lava o carro Espregue, espregue, espregue o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama, cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro O carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o pop está sujinho Lava, lava, lava Banho, banho Banho, banho Hora do banho Pup está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Esfrega, esfrega Para tirar toda a lama Banho, banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Se isso agora é sua vez Tome um banho Na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho Tome um banho Esfrega, esfrega Na banheira Banho, banho Tome um banho Para tirar toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Tudo pronto Vamos sair Um piquenique Vamos curtir Mas de repente Um barulhão Pup, macaquinho Esse foi um trovão Não se preocupe Se está tudo bem Podemos curtir Em casa também O que fazer Quando está chovendo Vamos ficar Em casa comendo Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar Um, dois Lanchinhos Para depois Três, quatro Maçãs Aqui no prato Cinco, seis Cenouras Para vocês Sete, oito Moranguinhos Docinhos Se quer maçã E você Vou picar cenouras Para roer As bananas São pro macaquinho Mas todo mundo Quer comer o lanchinho Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Vamos contar outra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Nossa festa Vai ser muito legal Tem bexigas Coloridas Qual a cor Que você acha especial? Escolha a sua Favorita Combinando Com suas orelhas Pupi está Vestido de azul Você consegue Adivinhar Sua cor favorita? Claro Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris Que vai começar Bexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Olha a gravata Da cis É roxa Igual o macaquinho Mas a cor favorita Dele É amarelo Igual as bananas Uh, uh, uh É a festa do arco-íris Que vai começar Arbexigas vermelha Laranja E amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde Azul E até roxa Vermelha Laranja Amarela Verde, azul, roxa É a festa do arco-íris É a festa do arco-íris Que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todas cores lindas Aprendendo Aprendendo ABC Macaquinho Cadê você? Aprendendo ABC Macaquinho Cadê você? Você já sabe o ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Obrigado, Macaquinho ABC é bem facinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Macaquinho Você cantou O ABC você decorou Macaquinho Você venceu Já a Z você aprendeu Hora da pizza Que fome Pegue a massa O molho O queijo E o peperoni Sim, espalhe Tudo é a sua vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Peque o peperoni E coloque na pizza Fazem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis peperoni Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis peperoni Cadê o peperoni que estava aqui? Macaquinho comeu tudo Não pôde resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca está suja Não pode mentir Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim É hora de cortar A pizza É hora de cortar Separe as fatias Com o peperoni Vamos contar Mais uma vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vejo os caranguejos Tanto oi Tanto oi Tanto oi Beijo os caranguejos Tanto oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Olha os golfinhos Ali pulando Ali pulando Ali pulando Olha os golfinhos Ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Castelos de areia São legais São legais São legais Castelos de areia São legais Nós vamos para a praia Vamos lá Vamos para a praia Porque já chegou o verão Vamos nos divertir Popi, sis e macaquinho Fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia estava lindo Que pena que acabou Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola É isso aí Você conseguiu uma vez Vamos tentar chegar até três Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Uhul Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Vamos contar Jogando a bola Vamos tentar Pegar a bola Cinco vezes Pupi, macaquinho Jogando a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Jogue a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Legal! Nós quase conseguimos! Pupi, macaquinho Jogando a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Cinco Bom trabalho Você conseguiu! Jogue a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Cinco Jogando e cantando É assim que eu brinco Jogue com força E bem altão Não deixe a bola Cair no chão Um Dois Três Quatro Cinco Lava 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 o carro Espregue, espregue, espregue o carro Lava o carro Cheio de lama Cheio de lama Cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o Pupi estão sujinho Lava, lava, lava Banho Banho Hora do banho Pupi está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Espregue, espregue É para tirar Toda a lama Banho Banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho Na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho 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 Tome um banho Esfregue, esfregue É na banheira Banho Banho Tome um banho Para tirar Toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Que animal esse aqui? Rau, rau, rau Que animal esse aqui? Esse é o leão Que animal esse aqui? Dum, dum, dum Que animal esse aqui? É o elefante Hoje o dia foi demais Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Que animal esse aqui? Que animal esse aqui? Que animal esse aqui? Uma foquinha Que animal esse aqui? Bá, bá, bá Que animal esse aqui? É o ovelhinha Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Isso é demais Imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais O zoológico é especial Elefantes e leões Lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas Juntos vamos aprender O sol se pôs Há algumas horas A lua e as estrelas Brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os olhos Não vale abrir Contando bananas Pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Vamos brincar com Pupi e Cis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar Agora é a sua vez Quantas formas você vê Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Vamos brincar com Pupi e Cis Qual pecinha vai servir Você consegue encaixar Sim, Cis, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos que usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar Agora é a sua vez Quantas formas você vê Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com Cis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Quadrado, círculo, triângulo